Projeto que foi realizado no início do ano envolvendo aproximadamente 100 estudantes do curso de Medicina da FACISB, Faculdade Dr. Paulo Prata, como ação aos alunos ingressantes, foi realizada uma gincana de arrecadação de alimentos, objetos de limpeza e de higiene pessoal, entre outros itens. Todo o material arrecadado foi entregue a algumas instituições de caridade. O projeto teve seu fechamento na FACISB, com uma devolutiva apresentando os resultados e os depoimentos das entidades sociais que foram beneficiadas. Hoje a gente proporcionou um fechamento do projeto Medicina Solidária, justamente com uma tendidade de prestar contas para quem ajudou, tanto para quem foi ajudado. Uma maneira de a gente fazer com que o pessoal que foi ajudado é mostrar para a sociedade o que eles precisam, o que foi para eles e o que foi para nós também, para a gente mostrar os dois lados, tanto de quem ajuda como quem é ajudado. A Casa Transitória André Luiz foi uma das entidades beneficiadas com o projeto Medicina Solidária, tendo recebido perto de 2 mil litros de leite, visto ser este produto o mais consumido pelos seus assistidos. Foi emocionante ver esses meninos começando agora uma carreira e já ter um espírito de solidariedade. Foi maravilhoso. Na hora que nós fomos falar, agradecer, eu fiquei muito emocionada. Até no dia que eles levaram os alimentos para nós, foi emocionante. Eles brincaram com nossos pacientes. Foi assim, eles são diferenciados. Essa turma de Medicina de Barretos é uma turma diferenciada. O ser humano precisa acreditar um no outro. E principalmente a solidariedade, que acho que assim é maravilhoso. Ajudar o próximo, ajudar o amigo, ter essa união.